Ruação no Cri Ruação no Cri Ruação no Cri Papa! É o quê? Crédio do Santo e o papão chega de biquinete Não! Por quê? É perigoso se envolver com as redes Oh! Essa não! Então mamãe vai gostar do que fazeste É pra meter de quando? Dois mil e pra me assistir flip ou de quesce Ou trepeche? Pode quesce Isso o quê? Vê papá Olá! Sejam bem-vindos a Fly Podcast O programa é que atrai Espera porque o teu apresentador tá-se bem bêbado Oh! O nome dele é Fly Como sabem esse é o programa na atualidade Que as pessoas consomem Retórico tá a filmar? Tá! Se esqueceram a presença na organização dessa grande mulher Da do homem Oh! Mulher se deu o nome de homem Papá ele é homem E se deu mais nome de homem pra que então? Papá, presta atenção Oh! E essa princesa até chorou o que então? Só até lembrar o sofrimento que teve na vida É ajuda e concessão Então! Falou-nos um pouco da atualização sexual Fly! Eu não tenho preferência Por quê? Gosto de meter o Julián Ah! A vida é mais! Mas como é que assistem salvo que só xingam? Não! Programa educativo Aqui também ensinam várias línguas Ouvi que domina essa língua Ibu Domino? Deixa boa tarde ainda Eh... 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 Toca o dor de barriga Oh! Afinal mesmo ensinam Então boa tarde em Ibu e toca o dor de barriga Vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo fala sobre economia FlySquad, a economia sofreu baixas piora após pandemia Nesse caso, ah esta fala muito mete só mesmos que tão a falar porcaria Tá bom, vou metendo uma figura que eu aposto que conheceste Apostas? Aposto Ah tá bom, mas faz isso na Bantubete Ouvimos que só tens ensino primário Ai não Qual é a tua desculpa? Bé, eu só estudei até sexta Por quê? Sabe do nosso estudo Oh Deus, tá comprovado, esse programa não ajuda em nada O quê? Você tem noção quantas pessoas foram ajudadas? Pessoa que ganharam emprego, dinheiro só por passarem no programa O Fly Podcast te ajudou, foi a música, muitos já estavam na lama Oh, eu só vi isso em Brasil, afinal temos isso em Angola Temos Vamos lá dentro assistir bem Papo lá dentro da rede, cola Tá bem, então esse Fly Podcast é o programa que agora consomem Tenho umas verdades pra lhe falar, mas tem que ser de homem pra homem